bom dia galera gente nós estamos aqui hoje no lugar super especial que é a região do cemitério da candelária nós vamos falar sobre essa história pra vocês vamos filmar essa região aqui dos restaurantes e daqui a pouco a gente vai contar a história e pra vocês o que foi que aconteceu aqui nesse lugar beleza meu povo aí gente aqui é uns lugares de restaurante que bem ali está o rio madeira nós vamos mostrar que um pouquinho isso aqui tudo pra vocês aqui já é perto da vila de santo antônio a região da candelária que é uns restaurantes nas casinhas umas restaurantes bem um lugar bem bacana aqui incrível e ali o restaurante do tambaqui pirata olha tambaqui pirata e me dá uma entradinha aqui gente no restaurante aqui para a gente comer um peixe aqui na beira do rio madeira meu povo vem conosco aí olha gente o ambiente bem legal pessoal nós estamos aqui vamos comer vamos comer aqui um tambaqui assado meu povo nesse lugar lindo aqui ó e aí gente é aqui ó nesse lugar maravilhoso nós vamos comer um rodízio de peixe em pela primeira vez não sou muito fã de peixe mas vamos que vamos só lá o rio madeira madeirão a meu povo eita lá em cima é a usina de santo antônio muito show de bola aqui viu gente recanto do tambaqui e aí gente vamos comer um peixinho assado aqui ó um tambaqui um baião as curiosidades da culinária porto velhense uma pimentinha no tucupi uma batatinha frita e na beira do madeira olha gente que legal beira de madeira tudo isso aí ó muito show gente olha aí meu povo olha o pratinho aqui olha meu povo nós vamos filmar aqui a estrada da candelária para vocês verem aqui passavam os trilhos ok lá ó lá atrás é o rio madeira vamos ali então gente vamos ver aí meu povo um pouquinho da história de rondônia eu acho que você pode muito longe dizia ela que tem uns cachorros aqui bem bravo hein aqui a trilha gente que vai para o cemitério aí gente a gente vê aqui uns umas casas aqui na na beira aqui da estrada né os moradores que vivem aqui nessa região gente aqui é a verdadeira floresta amazônica olha olha uma pontezinha aqui que nós vamos passar um corrigozinho ali ó gente olha o trilho passava aqui debaixo olha os trilhos aí debaixo dessa ponte gente estamos chegando aqui na entrada do cemitério da candelária uma parte da história de rondônia gente olha como tá abandonado gente aqui aqui a entrada do cemitério vou mostrar pra vocês um pouquinho aí gente o abandono de tantas vidas que se foram tantas vidas que estão aqui nesse lugar que isso aqui faz parte da história de rondônia os livros de história de rondônia fala sobre a candelária esse cemitério foi construído para enterrar os mortos que trabalharam na construção da ferrovia ferrovia conhecida como ferrovia do diabo a ferrovia madeira mamoré olha essa cruz aí ela ela foi feita com dormentes da estrada a história diz que cada dormente para cada dormente seriam vários homens mortos no final do dia que eram recolhidos pelos coveiros que passavam aqui então nós vamos mostrar um pouquinho aí do abandono daquela que faz parte da história do brasil e do estado de rondônia gente aqui é um espaço onde a prefeitura construiu né eu acho que era para as pessoas virem aqui poder é fazer os seus ritos religiosos né sobre os números nós não iremos mostrar porque eles estão completamente desaparecido no meio da floresta as árvores tomou conta dos túmulos e eles infelizmente não foram preservados que deveriam ter sido né que é uma história importante de rondônia né não deveria ter sido preservados mas eles não foram então eles desapareceram completamente então o que a gente acha é um ou outro né bem longe ainda tentando se manter mas a floresta ela é muito agressiva né a selva ela é muito agressiva então então ela destruiu a maior parte dos túmulos galera galera eu tenho que contar pra vocês uma história de assombração gente do cemitério da candelária é uma das histórias de assombração contada pelos moradores assombração chama-se a mulher que virou árvore é uma noite lua cheia numa uma seringueira imensa gente nascida de um dos túmulos do cemitério ela criou vida e ganhou força de mulher essa mulher ela começou a andar pelo cemitério é numa fúria muito grande uma tristeza muito grande por ela ter sido vencida pelas dores da das doenças e ter morrido ali naquela região e ela ficou muito revoltada e ela perambulou perante os túmulos né em cada túmulo que ela ia passando ia levantando de dentro das covas os trabalhadores das linhas férreas né da linha férrea e todos eles iam se ajoelhando e contemplando a fúria da mulher árvore né da seringueira bom o vigia que estava estava naquela noite trabalhando lá ele ficou muito apavorado com aquela cena ele não sabia se ele corria porque se ele corresse ele ia se passar por um trocho pelos amigos né eu dizer que ele correu da assombração ou se ele pegava um facão mas um facão era muito pequeno para uma mulher imensa daquela né e ou então se ele pegava uma arma então ele tentou durante toda a noite a gente ver o que que ele poderia fazer mas ele ficou tão apavorado tão apavorado que o coração dele parecia que ia sair pela boca de tanto medo com isso com o passar do tempo que ele não sabia o que fazer ele estava indeciso ele viu o sol nascer e tudo se tornou normalmente silencioso bom essa é uma das histórias né gente que aconteceu no cemitério da candelária e mais outras que tem por aí agora se é verdade eu não sei meu povo aqui é o cemitério das locomotivas foram abandonadas aqui a maioria foram abandonadas aqui olha já podemos ver uma aqui no meio do mato olha a situação é meu povo é isso aí ó ó mais umas ali e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti